Hoje, sexta-feira, dia 28 de junho, estou antecipando para hoje o encontro caliente entre Vênus e Marte, que acontece amanhã, no sábado, justamente para vocês poderem se preparar para aproveitarem bem essa boa onda. Vênus e Marte, na mitologia grega, eram amantes e não um casal. Então, aproveite essa energia erótica para apimentar o relacionamento. Se você já estiver de olho em alguém, esse é o dia de as coisas esquentarem e rolarem. Afie suas armas de sedução e parta para a conquista. É capaz de despertar desejos que o outro nem percebia, nem se dava conta que sentia. Os negócios também se beneficiam sobre essa dupla, ok? Fique, portanto, ligado, ligada nas oportunidades, nas ofertas que se apresentarem hoje e agarre as oportunidades. Porque elas funcionam assim como uma janela de chance de oportunidades. Não duram muito tempo e nem são repetidas logo alguns dias adiante. É pegar ou largar. Então, pegue e agarre a oportunidade. Vai ser boa. Tchau, tchau.